Abertura Olá, boa noite e bem-vindo ao Jornal do Rio dessa quinta-feira. Você vai ver julgamento que pode caçar o mandato do governador Cláudio Castro é retomado no Tribunal Regional Eleitoral. Quatro pessoas são presas por fazerem parte de uma quadrilha especializada em saídinhas de banco e roubos a relógios de luxo. Alunos do Pedro II não têm previsão para retomar as aulas. Os pais tentam minimizar o prejuízo no ensino dos filhos. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, realidade virtual ajuda no tratamento de pacientes. E no futebol, torcedoras do Flamengo estão na bronca com o time, apesar da vitória sobre o Amazonas e a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Jornal do Rio volta em 30 segundos. Não sai daí não, que eu estou aqui te esperando. Acontece nesse momento no Tribunal Regional Eleitoral o julgamento de dois pedidos de caçação do mandato do governador do Rio, Cláudio Castro. Ao vivo aqui no telão com a gente, a repórter Giovanna Faria está lá e está acompanhando e tem as informações para a gente de momento. Muito boa noite para você. Boa noite, Iaz. Boa noite a todos. Até agora está dois a dois essa votação que pode, então, levar à cassação do governador do Rio, Cláudio Castro. Nesse momento, Fernando Marques faz a justificativa antes de definir o voto. Ao longo dessa tarde, a desembargadora Daniela Bandeira acompanhou o voto do relator Peterson Simão, que pede pela indeligibilidade e também a cassação, não só de Castro, mas também do vice-governador Tiago Pombolha e também do presidente da Alerje, Roberto Bacelar. Já o desembargador que pediu vista na semana passada, Marcelo Granado, votou para que o caso seja encaminhado para o Ministério Público do Rio. Na justificativa, ele aponta que o caso não é do escopo do TRE. A gente lembra que essa ação investiga abuso de poder político e econômico na Fundação Ceperge e na UERJ por meio de contratações fantasmas e também distribuição de bens e serviços em 2022, ano eleitoral. Outros dez políticos e funcionários das ações também são réus nesse processo. No total, são seis desembargadores que votam. Caso seja preciso, o presidente do TRE também pode fazer o desempate. A gente segue acompanhando por aqui. Obrigada, Gi, pelas informações. Mudando de assunto, prestes a completar dois meses de greve, o Colégio Pedro II ainda não tem previsão de retomar as atividades do ano letivo de 2024. E aí, por conta disso, os pais têm adotado medidas alternativas para que os alunos não sejam tão prejudicados? Um colégio federal de referência que tem se tornado uma das maiores preocupações de Simone. A filha, de 13 anos, está sem aulas desde abril. Para não ficar totalmente sem atividades, Simone tem pago um reforço particular para adolescente estudar em casa duas vezes na semana. A aula em casa ajuda, mas não é igual à escola. O que eu vou fazer? Minha filha vai ficar sem aula? No ano de 2024, ela teve dois dias de aula. A renda para ajudar a família vem do trabalho com o transporte escolar de alunos do Pedro II. Mas se não tem aula, não tem transporte. Alguns pais são benevolentes. Simone, vamos fazer 50% porque eu entendo da tua situação. Tem pais que simplesmente dizem, não, não está tendo aula, eu não vou pagar. Estou trabalhando como motorista de aplicativo, que é para ver se eu consigo mediar a minha situação. Em greve há quase dois meses, professores e técnicos administrativos cobram recomposição salarial e reforço no corpo docente. A previsão é que os servidores voltem a se reunir em uma nova mesa de negociações nos próximos dias. A oferta de reajuste em duas parcelas de 9% em janeiro de 2025 foi recusada. Se eles baterem o martelo e dizerem que não negociam, aula no Pedro II só em 2025. Vai ser bem ruim porque vão estar um ano na minha frente se formando e eu vou estar um ano atrás também e com menos matéria. Difícil realmente, né? Bom, em nota, a reitoria do Colégio Pedro II disse que vai repor essas aulas perdidas e claro que a gente vai seguir acompanhando essa situação. E olha, começou a vacinação contra a dengue no interior do estado. Crianças de 10 a 14 anos que comparecerem a um posto de saúde serão imunizadas? O Guilherme tem 12 anos e foi com os amigos do time de futebol para tomar a vacina contra a dengue. Prevenir a dengue, com certeza vale a pena, sim. A mãe do Davi também levou o filho para se imunizar. Hoje em dia a gente está tendo um aumento muito grande dos casos, né? Todo verão a gente vem tendo e às vezes é uma doença que a gente acaba esquecendo que ela está ali. Então aí só lembra quando realmente vem muitos casos. Doou um pouquinho, mas vale a pena, sim. A QDENGA é voltada a jovens de 10 a 14 anos. O esquema vacinal é de duas doses com intervalos de 90 dias. E quem teve dengue recentemente deve esperar seis meses antes de se vacinar. A gente viveu o boom da dengue, né? De janeiro para cá. E muitos adolescentes foram acometidos e ficaram graves, né? Da forma mais grave. Então o Ministério da Saúde priorizou essa faixa etária a princípio. Então é muito importante para a prevenção da dengue. A vacinação contra a dengue aqui em Volta Redonda começou na última terça-feira. E desde então, mais de 400 jovens já foram imunizados com a primeira dose. A expectativa é vacinar cerca de 14 mil crianças e adolescentes até o fim da campanha. O imunizante já está disponível em outras cidades do interior, como Valença e Itatiaia, também no sul fluminense, Angra dos Reis, na Costa Verde, Búzios, na região dos Lagos e Itaperuna, no noroeste do estado. Já na capital fluminense, a aplicação da segunda dose da vacina começou hoje para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O intervalo da primeira dose deve ser de três meses. E falando em dengue, o prefeito de Belforrocho, Wagner Carneiro, o vaguinho, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por fraude em licitação, justamente na contratação de serviços de combate à doença. A denúncia aponta que o chefe do Executivo restringiu a publicação de editais dos procedimentos licitatórios lá em 2018, justamente para dificultar o acesso a documentos públicos. Além dele, outras cinco pessoas foram denunciadas e o prejuízo estimado é de mais de 319 mil reais. E olha só, nós mostramos aqui no Jornal do Rio o caso de uma rua em Nova Iguaçu que teve o asfalto danificado depois daquelas fortes chuvas no começo desse ano, às margens do Rio Botas. Pois bem, segundo os moradores, mesmo depois de tanto tempo, o problema ainda não foi resolvido. Depois da enchente, restou o descaso. As chuvas do início do ano levaram parte da calçada e da pista na Avenida Kennedy, Nova Iguaçu. Tem dado um desespero ao povo aqui, porque quando chega no período de verão, a chuva cai forte, fica no risco de criança, até gente de moto, de carro, cai no valão, né? O Jornal do Rio tem acompanhado a saga dos moradores. Parte da pista às margens do Rio Botas foi parar dentro do Rio. E o problema se repete em vários pontos da avenida. Nesse trecho, onde a via é mais estreita, uma parte dela já cedeu e o asfalto está cheio de rachaduras. O José e a esposa têm medo do que pode acontecer. Qualquer coisa, qualquer chuva que vier, vai cair tudo. Ali, ó, o meu fio já está caindo. Ali em frente da minha casa, eu estou com medo de cair tudo. Em abril, quando estivemos aqui, a prefeitura de Nova Iguaçu enviou uma nota dizendo que as obras de contenção das margens do Rio Botas nessa região faziam parte de um programa para sanar os problemas provocados pelas chuvas. Mas, na época, não deu uma data para o início dos trabalhos. O rio foi dragado, mas toda a terra que foi retirada do leito foi deixada às margens. A preocupação é que a próxima chuva forte volte a causar alagamentos no bairro e danos à avenida. Quando tem uma chuva realmente que alaga aqui é onde a gente fica mais prejudicado, onde começa realmente a cair todo o asfalto aqui. Pois é, e nós questionamos a prefeitura de Nova Iguaçu se há previsão para começo dessas obras ali às margens do Rio Botas, mas até agora não tivemos um retorno. E olha, a máquina de produzir cigarro você deve lembrar desse caso, que teria sumido da cidade da polícia que foi apreendida em março desse ano, lá no mercado São Sebastião, na Penha, na Zona Norte, foi devolvida aos donos, isso mesmo. O equipamento foi encontrado, a gente lembra, durante uma operação da Draco. Mas uma perícia não determinou se as peças que estavam nela eram da máquina furtada. As investigações apontam que os itens foram vendidos e o chassi principal levado para o Mato Grosso do Sul e a corrigidoria da Polícia Civil continua investigando esse caso. E foram enterrados hoje os corpos dos dois policiais militares que morreram depois daquela perseguição de quase 30 quilômetros. Os criminosos que estavam no carro da frente também morreram? Eram investigados pela Polícia Civil? Os dois bandidos eram de Minas Gerais e tinham várias passagens pela polícia. Tiago Henrique Medeiros, de 29 anos, foi preso três vezes por tráfico e tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele estava com documento falso. Diego Ferreira Amaral, de 27 anos, também já tinha sido preso por homicídio. Segundo a PM, eles desobedeceram uma ordem de parada e fugiram, dando início à perseguição de quase 30 quilômetros, que começou na Baixada Fluminense e terminou no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. As imagens mostram o carro vermelho acelerando na linha vermelha na altura de Duque de Caxias. Duas viaturas vêm logo atrás. Policiais e criminosos passam em alta velocidade pelo viaduto. Dentro do Rebouças, os agentes quase conseguem emparelhar com os bandidos. Na saída do túnel, os dois veículos entram muito rápido na curva e a perseguição termina em acidente fatal. Os criminosos morreram. Os dois policiais também não resistiram. Os dois PMs mortos no acidente trabalhavam no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, o BPVE. Os corpos foram sepultados hoje, aqui no cemitério Jardim da Saudade, com honras militares. O soldado Bruno Paulo da Silva, de 38 anos, deixa a esposa e dois filhos. O soldado Bruno William de Souza tinha 30 anos e deixa a esposa e um filho. Realmente é um momento de muita dor para a família policial militar e para a sociedade como um todo, porque quando um policial morre, toda a sociedade morre um pouco. Uma marca de tiro foi encontrada na lataria do carro dos criminosos. A PM nega ter feito disparos. A Polícia Civil investiga o caso. Quatro pessoas que faziam parte de uma quadrilha especializada em saídinhas de banco e também roubos a relógios de luxo na zona sul da cidade, também no centro do Rio, foram presas. Imagens de câmeras de segurança registraram algumas ações dos criminosos. Vamos ver. Esse flagrante registrou uma mulher sendo roubada após deixar o banco nesta rua em Copacabana, na zona sul do Rio. Os criminosos agem rápido e fogem levando dinheiro. Os assaltantes fazem parte da maior quadrilha especializada em roubo de saídinha de banco e relógio Rolex em atividade no estado do Rio de Janeiro. Eles são responsáveis por uma série de crimes praticados na zona sul e no centro do Rio. É o mesmo grupo flagrado roubando esse homem no Leblon, na mesma região. A vítima é encurralada por um homem armado e outro em uma moto. O alvo da dupla criminosa é o Rolex, que ela está no pulso. O homem com acessório de grife já estava sendo monitorado minutos antes. Através da análise das câmeras de segurança, policiais da delegacia de Copacabana identificaram os bandidos. Esse que passa falando no telefone é Luiz Henrique da Silva, responsável pela abordagem das vítimas, sempre com emprego de arma de fogo. Já o que ronda a vítima de moto é Fábio Aguiar Correia do Nascimento. Ele tem a função de fazer a escolta. Do outro lado da rua está Bruna França Nunes, líder da quadrilha, responsável por organizar e atuar como oleira das vítimas selecionadas. Gustavo Ferreira é quem dirige este carro preto, usado também durante os assaltos. A polícia civil estima que em apenas dois meses a quadrilha roubou mais de 100 mil reais. Para se ter uma ideia, apenas o relógio Rolex gira em torno de 60 mil reais. Chamou bastante a atenção da gente o fato de todos eles já terem antecedentes criminais exatamente por esse tipo de crime. Infelizmente não foi possível nesse primeiro momento recuperar nenhum tipo de bem das vítimas, mas a gente pretende sim, logo que possível, dar outros passos no sentido de conseguir arrecadar algum bem que tenha sido subtraído. A gente acha e acredita que essa quadrilha pode ser ainda maior do que só esses quatro elementos que atuavam aqui na zona surta. E moradores da Muzema, na zona oeste aqui do Rio, viveram momentos de terror durante toda a madrugada dessa quinta-feira por conta de um tiroteio entre policiais militares e traficantes que dominam a região. Fogo em barricadas, explosões e tiros. O confronto nas comunidades da Muzema e Rio das Pedras começou ainda na tarde de quarta-feira. Durante a madrugada dessa quinta, com a chegada do Batalhão de Operações Especiais ao local, o tiroteio aumentou. Confronto intenso e granadas explodindo apavoraram os moradores. Nenhum inocente ficou ferido. Nas redes sociais, quem vive nas comunidades que por décadas foram controladas pela milícia, mas agora, convive também com o narcotráfico, reclamaram de tanta violência. A polícia reforçou o patrulhamento no local e retirou barricadas das comunidades. Apesar de tantos tiros, ninguém foi preso. É uma guerra entre traficantes do Comando Vermelho e a milícia que parece não ter fim. No sábado, mais tiroteio. Do outro lado, milicianos, antigos aliados que controlaram a região por décadas. Criminosos de diferentes facções se uniram para impedir o avanço do Comando Vermelho. Durante a madrugada, a milícia divulgou esse vídeo com diversos fuzis numa tentativa de demonstrar força. A ameaça é para os rivais que querem tomar territórios em Rio das Pedras. A polícia foi acionada e foi para a região de Rio das Pedras e Musema com um helicóptero. Apavorados, moradores registraram como ficou a região quando o confronto acabou. Olha o portão aqui da vila. Olha o carro aqui. Está aqui no portão, filho. E olha, a polícia investiga como homicídio culposo quando não há intenção de matar o atropelamento que tirou a vida da estudante Camila Reis Florencio, de 21 anos, na noite desta quarta-feira, na BR-465. Ela estava de bicicleta quando, ao atravessar a rodovia, segurando o equipamento, foi atingida por um caminhão. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a Camila não resistiu aos ferimentos. O motorista, inclusive, já foi ouvido pela polícia civil. A concessionária Eco Rio Minas, que é responsável pela via, disse que vai implantar em toda a extensão da BR-465 a iluminação inteligente, que é uma tecnologia que modula a intensidade da luz de acordo com o fluxo de veículos e também as condições climáticas, além de duas passarelas. Primeiro intervalo chegando e na volta, a deputada Lucinha, indiciada por envolvimento com a milícia do Zinho, será convocada pelo Conselho de Ética da Alerja e a Depô. A gente volta já. Estamos de volta. A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Rio vai convocar a deputada estadual Lucinha para depor. A gente lembra que ela foi indiciada por envolvimento com a milícia do Zinho. Ao vivo aqui no telão com a gente, a repórter Amanda Martins tem as informações, né, Amandinha? Boa noite para você. Boa noite para você, Iais. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, ela é esperada a prestar esse depoimento na sede da Alerja no dia 4 de junho, mas ela não é obrigada a comparecer. Mas claro que ela é esperada para esclarecer essas denúncias de envolvimento na maior milícia do Estado, o bonde do Zinho. Eu lembro que em dezembro do ano passado a Polícia Federal deflagrou uma ação e essas denúncias demonstravam que ela é o braço político do Zinho por conta desse reduto eleitoral. Eu lembro que a maior concentração de votos da Lucinha aconteceu justamente nessa área que é dominada pelo miliciano Zinho. Bom, segundo a comissão de ética, ela entregou na semana passada um relatório se defendendo onde ela nega as acusações e agora essa CPI vai fazer um longo processo que deve demorar alguns meses. Mas quem vai decidir se a Lucinha vai ser cassada ou não são os deputados estaduais de votação que deve acontecer nos próximos meses do plenário. Volto com você, Yasmin. Seguimos acompanhando a Mandinha. Obrigada pelas informações. E agora sobre o caso da advogada desaparecida em Petrópolis, na região serrana. Buscas foram feitas pela Polícia Civil no sítio de Guapimirim, que Lorival Fadiga, que apontado como o mentor desse crime, pesquisou na internet dois dias depois da data combinada para a possível libertação da vítima. Agentes, inclusive, levaram cães farejadores e cavaram ali partes do terreno em busca de Anique de Almeida Peixoto Erdi, mas nada foi encontrado. E uma tonelada de cabos de energia foi apreendida pela Polícia Militar nessa madrugada. E não é de hoje que falamos e mostramos aqui no Jornal do Rio quanto esse tipo de crime afeta a vida da população. Trens, metrôs, fornecimento de luz, serviços comprometidos por um crime cada vez mais comum. Na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Militar apreendeu uma tonelada de cabos de energia que haviam sido furtados em Campo Grande, na Zona Oeste. Até um caminhão era usado pelos bandidos. Nesta quarta-feira, PMs prenderam três homens furtando fios em Coelho Neto, na Zona Norte. Um deles se escondeu num bueiro. Há suspeita de que os criminosos usavam um trator para cometer os crimes. Episódios que impactam diretamente a vida do cidadão. De janeiro a abril deste ano, a Supervia, por exemplo, informou que foram registradas 226 ocorrências, com quase 12 mil metros de cabos furtados. Neste mesmo período, a Rio Luz teve um prejuízo de quase 4 milhões de reais com esse tipo de crime. Na semana passada, a Secretaria de Ordem Pública e a Polícia Militar apreenderam 200 quilos de fios de cobre num ferro velho em Costa Barros. Três estabelecimentos foram interditados por falta de alvará. E foi indiciado por tentativa de homicídio o taxista que atropelou um jovem torcedor do Botafogo no início de abril. Segundo a Polícia Civil, o motorista estava com a carteira de habilitação suspensa. Mudando de assunto, vamos falar de futebol. Flamengo, Fluminense e Botafogo estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. O repórter Igor Dorileu foi às ruas para ouvir a opinião dos torcedores. Vamos ver? Não teve Carioca acordando triste hoje. Todos estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas teve gente que não ficou tão satisfeita assim. É aquilo, tu vê ele, pô, quando é que o time é grande ele joga a bola e quando é o Amazonas não desmerecendo o time, mas, pô, a gente como torcedor esperava pelo menos um pouquinho mais, né? Depois de toda a polêmica por vestir a camisa do Corinthians, Gabigol não entrou na partida. Isso não é uma coisa que se faz, né? Um jogador de um clube, já ídolo de um clube, meio que vestir a camisa... Embora a camisa do Corinthians seja bonita pra caraca, com todo respeito, mas eu gostei do que o Tite fez, a diretoria do Flamengo, eu acho que não merecia mesmo ter entrado. E até para ele se atentar e não aconteça novamente o que aconteceu. Já os botafoguenses estão cada vez mais encantados com o Júnior Santos. O Júnior Santos, ele é o coração do Botafogo, é a alma do Botafogo. Pô, achei que o jogo foi bom, o começo foi uma pressãozinha ali dos caras, mas depois botou uma bola no chão e aí já viu, né? Fogou na cabeça. O Fluminense anunciou a renovação do contrato de Fernando Diniz até o fim de 2025. Gosto, tenho que admitir que eu sou 100% Diniz, Dinizismo, ó, aqui, eu gosto muito. Eu acho que ele ainda vai prestar grandes serviços ao futebol brasileiro. Com o brasileirão ainda paralisado por conta da tragédia ambiental do Rio Grande do Sul, os três times só voltam a campo na semana que vem pela Libertadores. Última pausa e a seguir, a Realidade Virtual tem ajudado no tratamento de pacientes na Baixada Fluminense. Fica aí que a gente volta já, é rapidinho. A Realidade Virtual tem ajudado no tratamento de pacientes no hospital em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A unidade é a única do SUS a usar a tecnologia aqui no Estado. A sensação é de estar numa boa, caminhando pela praia ou pedalando nas montanhas. Nem parece, mas este é mais um dia de tratamento. Uma sensação muito boa. Para mim, parecia que eu estava na rua, andando, pedalando, até vezes mesmo, vendo outra pessoa, mesmo de bicicleta. Os óculos de realidade virtual são usados na reabilitação de pacientes que estão internados e passam horas do dia numa maca. Até que tenham alta, é assim que eles se conectam ao mundo lá fora e podem, nem que seja por alguns instantes, esquecer que estão no hospital. Como tem muita gente que fica muito preso dentro do hospital, né? E a gente está aqui dentro, a gente não vê nada, não sabe de nada. Estudos comprovam o benefício do recurso implementado desde o ano passado no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu. O dispositivo também é usado em outras unidades de saúde do país e do mundo. Pode amenizar a ansiedade, a depressão e a dor. Eles têm uma motivação a mais para poder fazer o que é proposto para eles ali naquele momento, que vai beneficiar eles a longo prazo, né? A curto e a longo prazo, para poder ter uma saída melhor do hospital, para não ficar totalmente parado no leito. Que legal. Bom, e ainda falando de Nova Iguaçu, mas do Rio Botas, em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura da cidade disse que está sendo feito um estudo para montar um projeto de contenção ali nas margens do Rio e que as equipes estão nas ruas fazendo obras em vários pontos afetados pelos temporais. O Jornal do Rio fica por aqui. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá. Eu estou te esperando. Tchau, tchau. 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 Tchau.